Neste momento, a vereadora da Guilherme do Rabelo está falando aí, o vice-presidente, o vereador Salomão Alcolanda. Quero cumprimentar os demais vereadores em nome do vereador Marcelo Jorge. Começou com 14 vereadores e agora, Marcelo Jorge. Quero também saudar as pessoas que nos vivem pelo Facebook, pelo Instagram da Câmara Municipal e pela Rádio Santa Clara. Quero cumprimentar também todos os repórteres em nome do repórter Carlos Irã. E como já foi dito aqui nessa busca casa, que esses...